Olha aí, Larissa Della Mônica, chegamos aqui em Guarulhos, pra quê, pra quê, hein? Entregar o checão do Rafael Ferreira! Pois é, pois eu não estou vendo nem checão, nem o look, gente! Cadê o... a gente precisa do look pra fazer a entrega e do cheque também! Cadê o cheque? Vamos lá falar com quem... Olha o look aí! Tá atrasado, look! Tava fazendo xixi no poste, né, danado? Bora lá falar com ele, então! Partiu, gente! Com muita alegria fomos recebidos aqui na casa do Rafael Ferreira e da Aline, eles que foram ganhadores do quarto prêmio do último domingo no São Paulo da Sote, uma Super Ford Maverick, no valor de 213 mil reais! Já pensou? Você acordar no domingão com uma boa notícia dessa... O Rafael não estava nem acreditando, né, Rafa? Não, não estava acreditando, não! Acordar cedo com uma notícia dessa, quase infartou! A mulher me ligou primeiro, aí falou pra mim que eu ganhei um prêmio, já comecei a ficar meio... Meio tremulo, né? Aí cheguei em casa, falei pra mulher, Aline, liga a televisão que nós ganhamos alguma coisa! Na hora que me ligou, atendi, na hora ela falou, Ah, você tá na televisão! Aí já começou a tremer tudo, como assim, mano? Eu nem acreditava, eu mesmo! A ficha tá caindo ainda, não caiu direito, mas tá caindo! Vocês ficaram mais surpresos ainda, porque foi a primeira vez que vocês compraram São Paulo da Sorte! Primeira vez que nós compramos e eu falei, pô, não quer ganhar, hein? O Rafael me falou, é isso aí, tem que acreditar! Ele falou e falou, ah, vou comprar um São Paulo da Sorte ali! Aí eu falei, ai meu Deus do céu, esse Rafael! Aí o Rafael falou, e eu vou ganhar o carro! Aí o Rafael tá certo! Você falou isso? Falei, esse carro... E nós já, não só nesse dia, teve outra festa que nós tínhamos ido no sábado mesmo, ele falou, né, vou ganhar um carro, vocês vão ver, né? Aí a pessoa... Um dia antes! Um dia antes! Acredita, compra, tenta a sorte, porque uma hora acontece! Uma hora acontece! São Paulo da Sorte deu uma mudada na vida de vocês, né? Nossa, demais! Já estamos atrás da nossa casinha própria, pagar nossas contas, né? Que todos temos conta, e sobra um pouquinho pra nós dar uma exofluída, né? Rafael, Aline, agora a gente quer conhecer quem passou essa sorte pra vocês! É o Fábio de Almeida Santos, ele dá risada de tudo! É muita felicidade espalhar sorte com o São Paulo da Sorte pro São Paulo, né? Sim, muita felicidade, e felicidade pra quem ganha também, né? E pra você ganhar, você tem que comprar! Tem vale-presente de R$500,00! É todinho seu, Fábio! Que seja o primeiro de muitos, né? Sim, sim! A semana que vem eu creio que tem mais! Nas mãos da nossa assistente da Sorte, Larissa Della Mônica! Bora segurar os dois aí, porque esse é pesado, gente! Nós ganhamos o São Paulo da Sorte! Aê! São Paulo da Sorte! A sua felicidade é aqui!